Olá meus amigos e minhas amigas, que bom conversar com vocês, prazer imenso, estou aqui ao lado de Bruno Roberto, que é de Campina Grande, eu conheço aqui muito tempo, tenho uma amizade aí já de longas datas, e gostaria de dizer que, em forma de gratidão, ao apoio que obtive na época da administração municipal, quando estava à frente da prefeitura do deputado Hélio Roberto, que muito ajudou, estou estimando recursos especificamente em uma área que é mais frágil, que mais se precisa, pra salvar vidas, pra ajudar as pessoas que é área de saúde, estou em forma de gratidão, comunicar o apoio na pré-candidatura ao Senado Federal de Bruno Roberto. Tem talento, é jovem, tem futuro, e assim sendo, vamos ajudar a construir, se Deus quiser, uma Paraíba cada vez melhor. Então Bruno, que Deus lhe abençoe, muito sucesso nessa jornada que se inicia. Obrigado Romero, eu fico extremamente entusiasmado com o seu apoio, você que desfruta de uma credibilidade aqui em Campina Grande e toda a região, que fez uma gestão extremamente qualificada, tivemos a oportunidade de colaborar de algum modo, aportando recursos na saúde, eu não tenho dúvida, que o seu apoio vem a dar maior musculatura pra nossa jornada, hoje como pré-candidato ao Senado, pra construir uma Campina cada vez maior e o Estado da Paraíba cada vez mais representativo no cenário nacional. Então, muito obrigado, estamos juntos!